Eu de casa, nobre gente, eu de casa, nobre gente, escutais o que eu direi, escutais o que eu direi. Não, sei não. Clementino Coelho foi o pai de Deus, o Arco Coelho, Gerardo Coelho, foi o fundador de Petrolina, né? Era baixinho, barrigudo, grosso, foi quem fundou Petrolina. Essa é a Avenida Clementino Coelho, que passa pelos bairros Atrás da Banca, Palinhas e Parque Bandeirantes, em Petrolina, Pernambuco. A via, com cerca de 3 quilômetros, recebeu esse nome para homenagear um petrolinense que contribuiu para o desenvolvimento econômico da cidade através da criação de indústrias e comercialização de diversos produtos para diferentes regiões do país. Clementino Coelho nasceu aqui em Petrolina, na zona rural do que era o núcleo de Petrolina no fim do século XIX. Perdeu o pai muito cedo, perdeu a mãe também, ainda cedo, e veio para o núcleo urbano aqui de Petrolina e ficou na companhia de uma irmã mais velha, de um cunhado, que o apoiaram para se estabelecer na vida aqui da cidade. Não era cidade ainda, na vida de Petrolina. Ele não teve oportunidade de frequentar escolas, era alfabetizado, era muito cuidadoso na maneira de escrever e muito determinado. Começou a trabalhar e teve sucesso na vida financeira dele. Se casou cedo e o casal teve 17 filhos. Ele teve preocupações muito grandes na vida, a de tocar as suas próprias atividades, conquistar independência financeira e logrou êxito nisso. Outro compromisso dele muito forte foi o de proporcionar aos filhos aquilo que ele não tinha tido acesso, a educação. Ele foi um comerciante muito atuante, teve uma visão muito grande para usufruir das possibilidades que a região oferecia e ele se transformou num grande comerciante de matérias-primas, couro, pele, mamona, algodão, sisal. E ele teve a visão também de beneficiar alguns desses produtos. Bota e outros equipamentos militares eram feitos de couro. E ele pressentindo que ia ocorrer a guerra, ele especulou, ele comprou uma grande quantidade de peles e de couro. E o pessoal disse assim, esse homem está maluco. Mas ele tinha a antevisão do que é que ele esperava. E quando a guerra se aproximou, o governo alemão ordenou que as empresas alemãs, que tinham sucursais aqui no Brasil, adquirissem todo o estoque disponível de peles e couro. E ele vendeu por um preço bastante conveniente e foi uma das épocas em que ele realmente ganhou mais dinheiro porque ele teve a antevisão das coisas que ocorreriam. Extremamente rigoroso na disciplina, na preocupação com os estudos, na preocupação com a saúde dos filhos. E muito preocupado de que todos tivessem acesso aos melhores colégios. Ele gostava muito de fazer festa, sobretudo enquanto as minhas irmãs eram solteiras. Ele promovia muitas festas lá em casa, queria que as festas fossem animadas. Agora, exigia uma censura muito grande com as músicas, músicas de duplo sentido. Não eram bem recebidos. Muitas moças iam para a festa e se recusavam a dançar por questões religiosas, porque eram filhas de baria, ele não aceitava. Então, se você vem à festa, está aqui na minha casa, não tem nada que lhe impeça de dançar. Está entendendo? Mas, tinha uma característica também de variação de humor. Do mesmo jeito que ele estava muito alegre, ele era suscetível de uma crise de mau humor. Mas, nada disso comprometia a personalidade dele de homem de visão, de homem que construiu, não apenas um patrimônio material, mas fez questão de constituir uma família dentro de princípios de respeito, de união, de conduta moral, ética. Ele era muito intransigente em relação a isso. E a grande contribuição dele foi a família que ele constituiu. porque, como ele próprio dizia, ele dizia, as pessoas acham que eu tenho um patrimônio expressivo, mas vocês são muito numerosos e quando eu morrer, esse patrimônio está dizimado, fica extremamente fracionado. E o que eu posso oferecer de bom para vocês é a educação, porque isso ninguém vai tomar de vocês. 23 de dezembro de 1885 foi o nascimento dele e a morte foi 8 de junho de 1952, lamentavelmente, num acidente de carro, e ele morreu com menos de 66 anos. Ele ainda não havia completado 66 anos quando o acidente ocorreu e ele morreu em Riachão do Jacuípe, na Bahia. E eu tenho dele a memória de maior respeito, de gratidão, de reconhecimento do valor que ele teve, da visão que ele teve das coisas. Um homem que não recebeu a educação, mas que identificou na educação o grande patrimônio que ele poderia nos transmitir, a formação moral que ele nos deu, os exemplos todos que ele deu, a disciplina, o reconhecimento do valor do trabalho, os princípios éticos. Essa rua aqui é boa, eu gosto, agora só muita zoada. Eu acho legal o movimento, é bem legal mesmo. Adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Quer que a gente conte a história da sua rua? É só mandar a sugestão para o e-mail contato.rtvcatinga.edu.br E aí 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 Obrigado.